O veículo se aproxima, chega e para. O pedestre atravessa e as crianças parabenizam e elogiam. Caso contrário, o assovio é ensurdecedor. O apitaço promovido por crianças da Escola Estadual Monsenhor Gonzalez aconteceu nas proximidades das faixas de pedestres do Centro de Manhoaçu. A mobilização faz parte das comemorações do aniversário de quatro anos do programa Olho Vivo na Faixa. O apitaço hoje é relativo ao aniversário, que vai ser comemorado mesmo dia 8, e é uma satisfação de ver crianças que estão aqui na realidade dando lição a motoristas e pedestres. Então nós estamos aí nessa campanha voltando as palestras das escolas, no intuito de estar orientando as crianças, e essas por sua vez orientando os pais, os irmãos mais velhos, os colegas, para realmente respeitar a faixa de pedestres, que é um orgulho em nossa cidade. A participação das crianças, além de importante para os adultos, tem como objetivo educá-las a respeitar a faixa, tanto como pedestres, como futuros motoristas. Isso é motivo de orgulho, porque mostra educação na nossa cidade. Outras pessoas, pessoas que vêm de fora, acham interessante falar, realmente, Manhoaçu tem um povo educado, que é um povo que respeita a faixa, apesar das diversas dificuldades que nós temos no trânsito de Manhoaçu, devido ao grande número de veículos, mas ainda temos essa característica positiva. Ao pisar na faixa, o apito. Este é o sinal para que os motoristas parem e os pedestres possam passar na faixa. Tá legal participar aqui da campanha? Tá. O que você tá achando? Eu tô achando que Manhoaçu tá melhorando, porque todas as pessoas estão respeitando a faixa. E você tá aprendendo com isso? Tô. O importante é atravessar na faixa, né, Júlia? Uhum. E quando você for motorista? Eu vou ter que obedecer a faixa.